Atenção passageiros do 1, 4, 2, 9 E eu vou pra Portugal, Canadá ou Amsterdã Rolê de primeira no avião da TAM Com a Green da mais cara jogada na minha seda Com a B do meu lado dizia que me amava Então eu vou pra Portugal, Canadá ou Amsterdã Rolê de primeira no avião da TAM Com a Green da mais cara jogada na minha seda Com a B do meu lado dizia que me amava Cheguei aonde eu tô com muita sabedoria Você cuida da minha life e eu como a sua Bigode tá roxinho, ou a gata me enfeitiço O foco sempre foi, foi ganhar dinheiro Quem é o Marquito, o muro ele pichou Eu conheço o Pixote, louco louco de corote 4K de droga e o 8 na mão O destino é o 12, o A7 embaixo do chão Então eu vou pra Portugal, Canadá ou Amsterdã Rolê de primeira no avião da TAM Com a Green da mais cara jogada na minha seda Tá com a B do meu lado dizia que me amava Vou deixar ela de lado, já tem gente na minha vida Não vou sair do seu lado que é pura adrenalina Por favor Jesus me cura que eu sou meio suicida Essa mina me encarando é hoje que senta e quica Ganhando meu dinheiro sem trabalhar na Vika Se meus pais não acreditam em mim, quem acredita é Deus Então eu vou pra Portugal, Canadá ou Amsterdã Rolê de primeira no avião da TAM Eu vou pra Portugal, Canadá ou Amsterdã Rolê de primeira no avião da TAM Com a Green da mais cara jogada na minha seda Com a B do meu lado dizia que me amava Você sabe quem sou eu, você sabe quem eu sou Você sabe de onde eu vim, você sabe pra onde eu vou Eu vou pra Portugal, Canadá ou Amsterdã Rolê de primeira no avião da TAM Então eu vou pra Portugal, Canadá ou Amsterdã Rolê de primeira no avião da TAM Com a Green da mais cara jogada na minha seda Com a B do meu lado dizia que me amava E o Kai veio com os beat, e eu vi com os finim Não posso esquecer de mandar um salve pro dentim Não posso esquecer de mandar um salve pro dentim